Onde vais? Perguntas tu ainda a meio a dormir Não sei bem Respondo eu sem saber o que eu vesti Porque saio Ainda é cedo e que não sabes mentir Nem eu sei Eu só sei que eu fico a tarde da noite Tenho a noite a atravessar Dói-me tão lindo Mas não me deixes voltar Se gosto de ti Se gostas de mim Se isto não chega tens o mundo ao contrário Se gosto de ti Se gostas de mim Se isto não chega tens o mundo ao contrário O mundo ao contrário O mundo ao contrário Tendo a noite a atravessar Dói-me não ir Mas não me deixes voltar Se gosto de ti Se gosto de ti Se gostas de mim Se isto não chega tens o mundo ao contrário Se gosto de ti Se gosto de ti Se gostas de mim Se isto não chega tens o mundo ao contrário Se gosto de ti Se gosto de ti Se isto não chega tens o mundo ao contrário Se gosto de ti Se gosto de ti Se gosto de ti Se gosto de ti Se isto não chega tens o mundo ao contrário Se gostas de ti Se gostas de ti Se gostas de ti Se gostas de ti Um forte concorrente Ou um forte e potencial Top 3 Deste programa Mas isto Por aquilo que nos mostraste até hoje Hoje, o que é que eu achei? Achei que esta coisa de cantar com uma banda é uma coisa muito complicada, que eu sei. Eu nunca cantei com nenhuma banda, mas sei. Eu nunca cantei com ninguém, na verdade. Cantaste há bocado. Porque não sei cantar. Não vou cantar daqui a bocado. Há bocado cantaste. Vou cantar daqui a bocado. E entra, desculpa. É sério o que eu te vou dizer. E custa-me ver um artista como tu, porque eu acho que te posso chamar artista. Tu de um lado, a banda toda do outro, e tu sem saber o que é que estás a fazer. E eu percebo que tu deves ter tido imensos problemas de munição, porque andaste o tempo todo aí atrás do in-ear. E não é fácil, obviamente, quando não temos munição, ou quando não a temos ao nosso gosto, conseguir encontrar a banda. Esta música exige isso, tecnicamente. Tem que haver esse intrusamento. É uma bela canção dos chutos. Um abraço aos chutos, pá. É verdade. Uma salvação de palmas para os chutos. E é muito complicado quando não se tem uma munição, quando não se está confortável conseguir depois intrusar com a banda. E foi o que tu andaste aí a fazer. A correr atrás da banda. E sabes que foi, não foi? Diz lá, vá lá, diz lá. Foi um bocadinho, porque eu até antes, mas eu senti-me bem. E então, o que é que tu acabaste por fazer? Disseste a canção, não a cantaste. Fizeste aquilo... Não foi bem, não foi bem. Foi o que eu achei. Sim, sim, eu compreendo. Estavas tão atrás da banda que foste dizendo a canção. E esta canção tem que ser um bocadinho cantada. Mas, pá, há de haver mais semanas para fazeres muito melhor do que isto. Está bem? Hoje não foi bom. Então, obrigado. Luís, o que é que ias dizer ao Paulo? Acaba lá a tua raciocínio. Acaba lá a tua raciocínio. Não, eu estava a dizer, porque eu estava com certeza. Esta letra aqui tem uma... As frases trocam-se umas às outras e eu estava bastante concentrado para não me tentar enganar. Por isso, se calhar foi um bocadinho saltado. Os chutos e pontapés são um dos grupos favoritos dos portugueses e, de facto, são uma das melhores bandas que nós temos, sem dúvida nenhuma. Mesmo que tivéssemos muitas mais, os chutos estariam sempre lá em cima. E, de facto, a complexidade de algumas das canções dos chutos, às vezes, não é aquilo que parece, são muito mais difíceis. Não sei se, provavelmente, quando escolheste este mundo ao contrário, se calhar achavas que ia ser mais fácil, não é? Pronto, foi um bocadinho mais difícil. A mim custa-me um pouco, mas tenho de concordar com tudo o que o Ventura disse. Não, não custa nada. Mas acho que o Paulo tem razão. De facto, não estiveste aí, não estiveste bem, não estiveste quase sempre fora de pé. Isso notou-se bastante, ou pelo menos para quem tem um olhar mais treinado, eu espero que, enfim, as pessoas percebam o que nós estamos a dizer, porque tu tens nome de violino e és um dos nossos cinco violinos, de facto. Travassos, era um dos cinco violinos, não é? Muito suporting, não é? Viva o suporting, já agora. Eu não concordo muito. Não, mas a sério. És um dos nossos concorrentes mais fortes. Não estou a fazer nenhum favor em dizer isto. Eu não sei se não tens essa consciência e passas a ter. Mas hoje, de facto, se calhar foi o teu dia mau. Portanto, se calhar quando chegámos ao fim, dirás que não, foi a segunda gala que me correu pior. Pronto. Estava a ser a mal, não é? Isto foi um bocadinho mais... Pode ser. ...aburgutado na barriga. Passe a semana, fico com isso. Corra melhor, está bem? Passe a semana, corrijo-lhes isso. Um abraço, Luís. Obrigado, Pedro. Olá, Luís. Olá, Maria. Depois de tudo o que os meus colegas disseram, resta-me dizer-te que a vida é isto mesmo. Nem sempre corre bem. Existem momentos altos e momentos baixos. Mas eu acho que o mais importante de tudo é, quando não corre bem, não desistir. E tu fizeste isso. Não desististe, continuaste aí a tentar dar o teu melhor. E a manter uma boa presença no palco. Apresentaste um registro diferente. Ainda bem que trouxeste rock. E que nos animaste com um bom rock português. E prestigiaste um filme português, sorte nula. Isso era o mais importante também. Obrigada por isso. E eu espero que... Não interesse aos passos que deste atrás, interesse aos passos que vais dar à frente nas próximas galas. Porque eu espero que tu não tenhas sorte nula. E que votem em ti para tu ficares no programa porque mereces. Obrigadíssimo. Obrigado. Luís, Luís, não desanimes. Olha, houve uma coisa que não correu mal. Ou menos conseguísse com que o Pedro e o Ventura chegassem a um acordo. Pois foi, é verdade. Ainda que não fosse... Fico muito contente por isso porque eu realmente... Estava a ver com vocês, mas... Ainda que não fosse muito bom para ti, não é, esse acordo. Pois, mas mesmo assim... Não foi um bom tratado. Estamos sempre a aprender e acho que devemos usar isto aqui como uma forma construtiva e pronto, e realmente não nos deixámos ir abaixo. Eu só queria agradecer à minha colega. Obrigado por terem vindo. Estou aqui e estou em força. A todas as pessoas lá em casa, pela confiança. Repositam-me e todo o apoio que me deram até agora. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Luís, um abraço. Até já. Obrigado. O próximo Luís Travassos. E se custou da atuação no Luís, 760 a 3506. Se o Luís Travassos merece continuar no palco ídolos, Luís 760 a 3506.